Olá pessoal sejam bem-vindos ao canal do Vale Concurso eu sou professora Maiara e vim trazer uma dica de direito processual penal para você que irá fazer a prova da PM de Sergipe primeiramente eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no nosso canal ativar as notificações para que você seja informado sempre que novos conteúdos forem disponibilizados para vocês aqui no nosso canal a gente vai ter muito conteúdo bom para a prova da PM de Sergipe hoje nós vamos trabalhar com o tema inquérito policial tá é o tema de maior importância do nosso edital então se você ainda não estudou inquérito abra o seu CPP né o seu Código de Processo Penal se você não tem o físico entra aí no site do Planalto que a versão atualizada e leia os dispositivos que vão do artigo 4º até o artigo 23 referente a esse esse tema e aí depois você volta para assistir essa aula porque que eu digo isso porque essa aula é sobre questões nós vamos resolver questões de inquérito policial e aí né bom que você faça a leitura para que você tenha chance de responder as questões aqui são questões de concursos tá é recentes que foram cobrados recentemente aí em concurso que tem pertinência com o seu questões também feitas pela sua banca tá então importante que você faça a leitura do dispositivo legal para depois tentar resolver responder as questões e assim né você vai ver a importância da leitura da legislação seca e também da resolução de questões combinado então né feita a leitura a gente vai aí iniciar com o nosso estudo de questões então olha só vamos lá questões sobre inquérito policial questão número 1 na sua na sua tela aí ó e e e e e e é delegada vinculada à polícia civil do estado JK e tem ciência de fato delituoso ocorrido no âmbito da circunscrição territorial onde exerce suas funções nós temos o código de processo penal autoridade policial deverá dirigir-se ao local providenciando para que não se altere o estado e conservação das coisas até a chegada dos a agente de investigação b peritos criminais ser advogados das partes de membros do ministério público então olha só a gene né ela é a delegada ali é da polícia civil e conforme ele dispõe o artigo 6º do cpp quando ocorrerem infrações penais o delegado ele deve dirigir-se ao local do do fato né e deverá adotar ali algumas providências tá dentre essas providências está previsto o por quê que ele né isole o local ali que ele providência para que não se altere o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais que irão fazer a perícia de local de crime então esse isolamento do local ele é importante para que né a gente tenha uma perícia realmente eficiente né uma cena de crime que não haja contaminações porque se várias pessoas têm acesso ali aquele cenário a gente pode ter alteração ali da dinâmica dos fatos e isso né levar a uma perícia inconclusiva tá então aqui o nosso gabarito é a letra b olha aí artigo 6º né logo que tiver conhecimento da prática da infração penal a autoridade policial deverá tá aí tem se exprimir dirigir-se ao local providenciando para que não se altere o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais se você leu né o processo penal como eu sugeri aqui no início tenho certeza que ficou fácil para você responder essa questão questão número 2 assinale alternativa que apresenta as características do inquérito letra a realizado pelo ministério público sigiloso e escrito b procedimento inquisitivo sigiloso e dispensável c realizado pela polícia ostensiva escrito e indispensável d realizado pela polícia polícia judiciária indispensável e sigiloso gente características do inquérito policial é uma coisa que simplesmente despenca em prova tá gente sempre tem uma questão cobrando a respeito das características do inquérito então olha só o inquérito ele é conduzido pela polícia judiciária né a presidência do inquérito ela é da autoridade policial né autoridade policial que o código de processo penal se refere é o delegado de polícia beleza e o inquérito ele tem algumas características aqui a a a questão ela nos cobrou três tá que estão presentes na letra b que é o nosso gabarito o inquérito ele é inquisitivo o que vai entender que isso significa que no inquérito né no curso ele no bojo do inquérito nós não temos contraditório e ampla defesa porque no inquérito nós não temos partes o inquérito ele é um procedimento administrativo tá gente não vai ele vai a a finalidade do inquérito é o que de conseguir juntar e levantar elementos de informação sobre a autoria e a materialidade do crime da infração penal beleza então não temos contraditório e ampla defesa esse contraditório e ampla defesa vai ser exercido posteriormente se né eventualmente tivermos ali o início de uma ação penal certo ele é sigiloso e esse sigilo ele é importante para resguardar a eficiência das investigações e também o interesse ali né o interesse público interesse dos envolvidos e ele é um procedimento dispensável o inquérito ele não é obrigatório nem toda a ação penal teve um inquérito né antecedente porque se o titular na ação penal ele já tem ali tudo que ele precisa para ingressar direto em juízo ele assim poderá fazer tá sem necessidade de termos um inquérito normalmente a gente tem mas não é o que uma obrigação por isso nós dizemos que o inquérito ele é dispensável então aqui né a questão nos trouxe três características aqui nós temos outras ó é escrito né é um procedimento todo escrito a gente tem os autos do inquérito ele é oficial porque ele é conduzido pela polícia judiciária né a polícia civil que é um órgão oficial do estado ele é indisponível que que isso significa que autoridade policial não pode arquivar o inquérito porque o arquivamento é feito né pelo ministério público tá é ele é discricionário a forma pela qual ali as investigações serão conduzidas isso vai variar de acordo com o caso concreto tá com a conveniência e com a oportunidade é ele é administrativo né porque não é um processo tá é um procedimento meramente administrativo e ele é oficioso nos casos né de infrações penais sujeitas a ação penal pública em condicionada ele irá começar de ofício e aí a gente tem esse mnemônico para ajudá-los aí a lembrar dessas características que são muito importantes para que a gente leve para nossa prova combinado então vamos para a próxima aqui questão número 3 em relação ao inquérito policial assinale a opção correta a nos casos de crimes processados mediante ação penal privada a autoridade policial somente poderá proceder ao inquérito por requerimento de quem tem a qualidade para intentá-la ou do ministério público b para verificar a possibilidade de infração haver sido praticada de determinado modo a autoridade policial só poderá proceder a reprodução simulada dos fatos desde que essa não contraria a moralidade ou a ordem pública após autorização judicial se depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para denúncia autoridade policial não poderá proceder a novas pesquisas de o inquérito é procedimento indispensável para o oferecimento da denúncia é o inquérito não poderá ser iniciado sem representação nos casos de crimes em que a cabiva ação pública depender de representação então vamos lá ó olha só os crimes processados letra a os crimes processados mediante ação penal privada autoridade policial somente poderá proceder ao inquérito por requerimento de quem tem a qualidade para intentá-la tá risca essa parte final aí ou do ministério porque isso tornou a alternativa incorreta tá aqui não ação penal privada né o ofendido ele é a vítima ou né no caso ele né dele ser ele representado pelo seu representante legal eles que vão fazer esse requerimento não tem nada a ver com isso então aqui está incorreto é a reprodução simulada dos fatos tá que é tentar produzir ali né às vezes a gente já viu aqueles casos mediáticos né de homicídio por exemplo que a mídia notícia que foi feita reprodução simulada dos fatos tentar produzir o máximo possível do que houve no dia do crime tá não é necessário o que autorização autorização judicial né só não pode contrariar moralidade ou ordem pública tá não tem necessidade de autorização judicial por isso a letra B está incorreta é depois de ordenado o arquivamento do inquérito gente autoridade policial ela pode proceder sim a novas pesquisas se ela tiver notícias de novas provas tá então a letra C está incorreta o inquérito a gente acabou de ver que uma das suas características é o fato dele ser dispensável né então a letra D que está falando que ele é indispensável está incorreta e a letra E né é o nosso gabarito alternativa correta o inquérito não poderá ser iniciado sem representação nos casos de crimes em que cabível a ação pública depender de representação beleza então letra E é o nosso gabarito e aí a gente tem os artigos né que vão justificar aí as alternativas tudo né dentro ali dos dispositivos legais por isso recomendo a leitura aí da legislação 4 José está sendo investigado pela prática do crime de roubo contra Maria tanto José quanto Maria tem mais de 18 anos de idade no curso do inquérito nessa situação hipotética a José e Maria poderão requerer qualquer diligência ficando autoridade policial vinculada ao pedido b apenas José poderá requerer qualquer diligência ficou na autoridade policial vinculada ao pedido c apenas Maria poderá requerer qualquer diligência cuja realização ficará à jurist Catarina de José e Maria poderão requerer qualquer diligência cuja realização ficará juiz de autoridade policial e apenas José poderá requerer qualquer é a diligência cuja realização ficará a juízo da autoridade policial. Olha só, nós falamos que o inquérito é discricionário, que ele vai ser conduzido de acordo com a conveniência e oportunidade, de acordo com o caso concreto. Então, as partes, o investigado, a vítima, elas podem requerer diligências à autoridade policial. E a autoridade policial não é obrigada a realizá-las, com exceção de uma, o exame de corpo de delito. Se o exame de corpo de delito for pedido, a autoridade policial tem que fazer, tem que expedir a guia para a realização desse exame, porque nesse caso o exame de corpo de delito é dispensável. Mas em relação a qualquer outra diligência, fica a cargo da autoridade policial realizá-la ou não. Então, aqui a letra D, José e Maria poderão requerer qualquer diligência, cuja realização ficará a juízo da autoridade policial. Aqui é a letra D, artigo 14, o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Questão 5. Sobre o inquérito policial, assinale a alternativa incorreta. A. O despacho que indefiniu o requerimento de abertura de inquérito caberá recurso para o chefe de polícia. B. Logo que tiver reconhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos perigos criminais. C. Se necessário a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e ou telemáticas que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. D. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para a denúncia, a autoridade policial não poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Perdão. Então, aqui, né, alternativa incorreta. A letra A está correta, tá? Quando for feito o requerimento de abertura do inquérito, se a autoridade policial, o delegado, ele indefere essa abertura, esse requerimento, cabe recurso para o chefe de polícia, é assim que fala, né, o Código de Processo Penal. Quando tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade, ela deve apreender os objetos que se relacionam ali com o fato, desde que estejam liberados pelos peritos criminais, tá certo? Se necessário, né, a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, pessoal, o Ministério Público ou o Delegado de Polícia, eles podem, tá, mediante autorização judicial, pedir para as empresas prestadoras de serviços aí de telecomunicações ou telemáticas, né, que disponibilizem os sinais, né, aquelas antenas, tá? Aquelas torres de sinal para localização ali geográfica, né, para delimitar a área em que essas vítimas estão, tá certo? E a letra D, né, que é o nosso gabarito, que coincidentemente foi a alternativa que saiu menorzinha aí, porque depois de ordenado o arquivamento, né, do inquérito, a autoridade policial, ela pode sim proceder a novas pesquisas se ela tiver notícia de novas provas, de outras provas, tá? Olha o artigo 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia, tá bom? Vamos para a próxima. Seis. Relativamente, a vedação imposta pela lei processual penal à autoridade policial pode ser mencionada. Letra A. A autoridade deverá assegurar no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato. B. A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos de inquérito. C. A autoridade deverá assegurar no inquérito o sigilo exigido pelo interesse da sociedade. D. O militar suspeito do cometimento de crime castrense sujeita-se à possível instauração de inquérito policial militar. E. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Então, aqui, a gente vai marcar a alternativa correta. Autoridade deverá... Ah, não. Relativamente, a vedação imposta. Aqui está pedindo uma vedação que é imposta à autoridade policial. Gente, aqui nós temos vários dispositivos legais nas alternativas, tá? Mas nenhum deles está atendendo, está atendendo ali ao comando do enunciado a não ser a letra B, que é uma vedação à autoridade policial. A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos de inquérito. As outras alternativas, elas estão corretas, só que elas não são vedações, tá? Então, a gente precisa também se atentar ao que a questão nos pede, ao comando da questão. Aqui, o comando da questão está pedindo uma vedação à autoridade policial, né? É a característica que dá a indisponibilidade do inquérito. A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos de inquérito. Letra B. Questão número 7 Dentre outras medidas próprias à responsabilidade e vinculadas ao cargo da autoridade policial, a ela incumbe A. Fornecer às autoridades militares as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. B. Realizar as diligências requisitadas pelo advogado suspeito. C. Cumprir os mandados de prisão Expedidos pela Defensoria Pública D. Representar a cerca da prisão preventiva É. Punir os investigadores de polícia que cometerem infrações funcionais Então, ó, dentre outras medidas, né? O que incumbe aí à autoridade policial? Isso está, gente, no artigo 13 do CPP, tá? Letra D. Representar a cerca da prisão preventiva Então, você precisa conhecer o texto legal para responder uma questão como essa. Olha aí. E cumprirá ainda a autoridade policial. Preciso primeiro Fornecer às autoridades judiciárias e não militares, né? Como está dizendo a letra A. As informações necessárias à instrução e julgamento dos processos Realizar diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público Cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias E representar a cerca da prisão preventiva, que é o gabarito. Olha aí como mudou, né? Realizar diligências requisitadas pelo advogado suspeito Não é juiz ou Ministério Público Cumprir os mandados de prisão expedidos pela autoridade judiciária Não a defensoria pública, tá certo? Então, né? Leiam aí o texto legal Questão 8 Ainda no que diz respeito ao inquérito policial Assinale a alternativa incorreta A. Os instrumentos do crime Bem como os objetos que interessarem a prova Devem acompanhar os autos do inquérito B. A polícia judiciária Será exercida pelas autoridades policiais No território de suas respectivas circunscrições E terá, por fim, apuração das infrações penais E da sua autoria C. Quando o fato for de difícil elucidação E o indiciado estiver solto A autoridade poderá requerer ao juiz A devolução dos autos para ulteriores diligências Que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz De todas as peças do inquérito policial Serão num só processado Reduzidas a escrito Ou datilografadas E, nesse caso, publicadas pela autoridade É, o inquérito deverá terminar no prazo de 20 dias Se o investigado tiver sido preso em flagrante Ou estiver preso preventivamente Contado o prazo, nesta hipótese A partir do dia em que se executar a ordem de prisão Ou no prazo de 60 dias Quando estiver solto mediante fiança Ou sem ela Então, olha só Que alternativa, né? Que nós temos que encontrar É a incorreta Tá? Então, aqui, analisando a letra A Os instrumentos do crime Bem como os objetos que interessarem à prova Devem acompanhar os autos do inquérito Correto, né? Se durante a investigação Houve apreensão de uma arma de fogo Tá? Essa arma, né? É um instrumento ali que foi utilizado Para a prática do crime Vai acompanhar os autos do inquérito A polícia judiciária Vai ser exercida pelas autoridades policiais Nos territórios de suas respectivas circunscrições Cuidado que eles mudam Essa palavra circunscrições Por atribuições E tornando a alternativa incorreta Não foi o caso aqui Mas sempre acontece É bom ficar atento C Quando o fato for difícil a elucidação E o indiciado estiver solto A autoridade policial Poderá requerer devolução dos autos Para o juiz Para ulteriores diligências Que serão realizadas No prazo marcado pelo juiz Correto também Tá? Todas as peças do inquérito Serão um só processado Reduzidas a escrito Ou datilografadas E nesse caso Obrigado por autoridades Aqui é a característica Que significa que o inquérito É escrito Tá? É embasada Nesse dispositivo Que a alternativa reproduziu E a letra E Que é a alternativa incorreta Porque O prazo do inquérito Gente Se o investigado estiver preso É de 10 dias Se ele estiver solto É de 30 dias Tá? Então A letra E Ela está incorreta Artigo 10 O inquérito deverá terminar No prazo de 10 dias Se o indicado Tiver sido preso Em flagrante Ou estiver preso Preventivamente Contado o prazo Nesta hipótese A partir do dia Em que se executar A ordem de prisão Ou no prazo De 30 dias Quando estiver solto Beleza? Questão 9 Sobre o inquérito Policial Assinale A alternativa Correta A Nos crimes de ação pública O inquérito policial Será iniciado Exclusivamente De ofício B Não cabe recurso Do despacho Que indeferiu O requerimento De abertura De inquérito Seu inquérito Nos crimes Em que a ação pública Depender de representação Poderá Sem ela Ser iniciado D Nos crimes de ação privada A autoridade policial Somente poderá Proceder a inquérito A requerimento De quem tem a qualidade Para intentá-la É Nos atestados De antecedentes Que lhe forem solicitados A autoridade policial Poderá mencionar Anotações Referentes A instauração De inquérito Contra os requerentes Então olha só Nos crimes De ação pública Gente É público o que? Condicionado Ou incondicionado Por quê? Se for incondicionado O inquérito Ele também Pode ser iniciado De ofício Mas não é exclusivamente A gente pode ter Uma requisição Do Ministério Público A gente pode ter Um requerimento Da vítima Até mesmo No caso aí De ação penal Público Incondicionada Tá? Não cabe recurso Do despacho Que indefiniu O requerimento De abertura Do inquérito Cabe sim Cabe recurso Para o chefe De polícia Seu inquérito Nos crimes Em que a ação Pública Depender de representação Não poderá Sem ela Ser iniciada Está incorreto Delos crimes De ação privada A autoridade policial Somente poderá Proceder A inquérito A requerimento De quem tem A qualidade Para intentá-la Aqui está Correto De acordo Com o que Dispõe O CPP E é Os atestados De antecedentes Quando é solicitado Aquele atestado Emitido Pela polícia Civil A autoridade policial Ela não pode Mencionar Nesse atestado De antecedentes Que há investigações Em curso Que tem inquéritos Contra os requerentes Antes podia Mas foi modificado Por lei Hoje não pode mais Está certo? Então letra D É o nosso gabarito Vamos passar aqui Para a nossa última Questão de hoje Questão 10 Conforme expressamente Previsto No Código de Processo Penal Logo que tiver Conhecimento Da prática Da infração penal A autoridade policial Deverá Primeiro aqui Dirigir-se ao local Providenciando Para que não se alterem O estado E conservação Das coisas Até a chegada Dos períodos criminais Dois Proceder A reconhecimento De pessoas E coisas E a acariações Três Colher Todas as provas Que servirem Para o esclarecimento Do fato E suas circunstâncias Além de ouvir Apenas o inicial Está correto Que se afirma N Então vamos analisar Aqui as afirmativas Olha só Né Dirigir-se ao local A gente já viu Providenciando Para que não se altere O estado De conservação Das coisas Até a chegada Dos períodos Está correto É o que dispõe O artigo 6º Do CPP Proceder A reconhecimento De pessoas E coisas E a acariações Sim, tá Ele pode Fazer reconhecimento Da vítima Do investigado Pela vítima Por testemunhas Ou fazer acariações Pegar ali A vítima E fazer Colocá-la de frente Ali com a testemunha Ou com o próprio Investigado Está certo Para dirimir Alguma controvérsia Colher todas as provas Que servirem Para o esclarecimento Do fato E suas circunstâncias Além de ouvir Apenas o indiciado Essa parte Tornou o afirmativo Incorreta Porque ele também Pode ouvir testemunhas Ele pode ouvir A vítima Tá Então aqui A 3 está incorreta O que está correto É a letra D 1 e 2 Apenas Então o artigo 6º Aí né Reproduzindo Para a gente A literalidade O que A questão Ela nos cobrou Beleza Bom pessoal Assim nós vamos Encerrando Com a nossa dica Eu espero que vocês Tenham gostado Que tenham gabaritado Aí né As questões Que nós trouxemos Se você ficou Com alguma dúvida Né Pode deixar aí A sua dúvida Que nós estamos À disposição E outra coisa Deixe seu like Deixe seu comentário Seu feedback Diga o que você Gostaria Que nós trouxéssemos Como dica Para a sua prova Da PM de Sergipe Combinado Então foi Mais uma vez Um prazer Tê-los aqui Conosco E assim né Nós vamos finalizando Desejando a todos Excelentes estudos E nós nos vemos aí Em uma próxima dica Até lá Tchau 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 Tchau